Eu sou Paulinho Pop, tô chegando De aqui ser esses aldantas da Serrinha da Prata, aquele abraço Novinha louca, pirulito na boca, copte o uís na mão e ela desce até o chão Novinha louca, pirulito na boca, copte o uís na mão e ela desce até o chão Eu disse assim, só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho E é só no talentinho que eu chamo pra cantar comigo Seu Barbosa, chega pra cá, seu Barbosa, bota pressão menino Valeu Paulinho Pop, você é show, estamos juntos em misturar Novinha louca, pirulito na boca, copte o uís na mão e ela desce até o chão Novinha louca, novinha louca, copte o uís na mão e ela desce até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, agora faz o quadradinho, só no quadradinho Valeu seu Barbosa, obrigado por sua participação especial Tamo junto, misturado caloto O prazer é todo meu, meu parceiro é Tamo junto e misturado E tome forró E tome forró